Inconformado com o fim do relacionamento, um homem matou a ex-companheira a pauladas no vale do Jequitinhon. Segundo a polícia, o suspeito do crime, ele foi encontrado enforcado. Caso registrado na zona rural de coronel Mufra. Deixa eu chamar o Fão Antônio Peço. O jornalismo durante um tempo, Fão Antônio, ficou evitando tocar nesses assuntos de auto-morte, digamos assim. A gente ficou com restrição de falar desse fenômeno morte e morrer, mas essa ocorrência que você vai trazer é pesada, hein, Fão Antônio? É uma tragédia familiar que você tem informação. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Apesar da notícia, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Parece uma situação endêmica, parece uma doença, uma epidemia, essa situação. Mudam, muda-se apenas o personagem, ou mudam-se apenas os personagens, mas o script é o mesmo. O cidadão inconformado, que nos perdoe os familiares nesse momento de perda, mas a informação é essa. O cidadão inconformado com o fim do relacionamento com uma mulher com quem ele conviveu por cinco anos, deixaram o filho. Aí ele inconformado com a situação e ela procurou a proteção justamente o que a mulher tem que fazer, procurar a proteção. E aí, o que ele faz? Ele vai lá, tira a vida dela e, em seguida, toma uma atitude drástica. E, nessa situação, fica ófão, deixa uma criança sem amparo, porque a falta dos pais não se pode repor, não tem como fazer reposição de pai e de mãe. Mas, felizmente, vamos torcer aqui para que a família tenha condição de dar o suporte ao filho desse casal. Mas a situação é que, nesse caso, a polícia, infelizmente, não houve tempo de salvar a vida de um ou de outro. É uma situação bastante delicada. O tenente Danilo, que é o assessor de comunicação da Polícia Militar em Araçuaí, que responde por coronel Murta, tem os detalhes. Tratava-se de um casal residente na cidade de Salinas. A mulher trabalhava nessa comunidade. O indivíduo, o autor, esperou essa mulher numa cancela, numa estrada vicinal. E, através de um material pérfuro cortante e também com material contundente de madeira, realizou vários golpes à sua ex-mulher. Logo após esse ato, o indivíduo saiu desse local e foi até a casa da sua genitura, local onde cometeu auto-extermínio por enforcamento. Os corpos foram encaminhados ao IML e o boletim de ocorrência confeccionado nessa cidade. Bom, Nicomécio, eu peço desculpas aí, porque eu pensei que era o tenente Danilo, mas é o tenente Eduardo que estava à frente dessa ocorrência. E aí está mais um caso de feminicídio com um fim também inesperado da questão do autor. O importante é que na região de Araçuaí, Coronel Murta, existe o trabalho da Justiça para ajustar o comportamento do casal quando acontece essa questão. É uma iniciativa do juiz Jorge Arbex, que colocou uma equipe multidisciplinar justamente para tentar ajustar o casal e evitar uma situação mais drástica. Mas, infelizmente, às vezes a situação foge do controle, né, Nicomécio? É, Fantoni, e a gente entende, né, até o seu semblante, né, Fantoni, muda, porque você vai falar de uma tragédia que envolve aí duas famílias, né. Quer dizer, alguém inconformado tira a vida da ex-mulher, que é corriqueiramente um enredo muito semelhante nos crimes de feminicídio, né, esta questão da posse, né, a possessão, a mulher sendo encarada como objeto, como propriedade, uma coisa que a gente, que é repugnante, e as leis estão sendo aperfeiçoadas no sentido de combater isso, né, é um machismo exacerbado que coloca o homem, por vezes, na condição de achar que é dono, né. A gente não é dono de ninguém, né. E aí, gente, o enredo muda. O enredo é o mesmo, aliás, mas muda, assim, as personagens e, no fundo, no fundo, Fantoni, a dor, né, a grura, o sofrimento, parece que é o mesmo para as famílias, né, apesar de episódios diferentes, em localidades diferentes, né, como que é triste falar disso, né. E a gente se condói, porque a gente está vendo aí numa cidade pequena, numa região onde todos se conhecem, o assunto vai ser isso aí, ó, de um jovem casal, que já foi casal, que agora, é, uma foi morta e o outro se matou, né. Povo novo, né, povo novo, bonito, é o tormento tomando conta da humanidade, viu, gente. Obrigado, Fantoni, daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.